O príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, participou do quarto fórum da Liga Cristo Rei. A família imperial brasileira jamais poderia deixar de apoiar tão nobre intento, uma vez que é dever da realeza autêntica constituir a flor e a nata da cristiandade, dando à sociedade o exemplo de serviço, defesa, fidelidade à Santa Igreja. Legenda por Sônia Ruberti